De volta com 6 horas notícias, agora 6 horas e 50 minutos, tudo pronto para o 22º Festival de Ópera do Amazonas, que começa agora no próximo dia 26. O som da ópera já era ouvido no centro. E só o meu bebê não quero sentir mais saudades. Manaus cedia este mês o 22º Festival Amazonas de Ópera. No evento, nomes da cultura nacional e internacional estarão presentes. Alguns renomados, como Jorge Tacla e Nicolas Boni, da Ópera Tosca de Giacomo Puccini, eles terão participação garantida no festival. Teremos este ano a Ópera Mirim, Mulheres da Ópera, o Encontro de Economia Criativa, são algumas das atividades que nós vamos desenvolver. O Festival Amazonas de Ópera começa a partir do dia 26 de abril e traz consigo uma grande programação. Este ano, o espetáculo faz uma homenagem ao centenário de Cláudio Santoro, um dos maiores nomes da arte amazonense. Boa parte dos eventos acontecem aqui, no Teatro Amazonas. O secretário de Cultura do Amazonas também confirmou a presença de diretores da Ópera Latinoamérica, com participações de artistas argentinos, uruguaios e chilenos. Além das cinco peças de ópera que serão apresentadas no Teatro Amazonas, o festival traz recitais do Teatro da Instalação, com canções de Cláudio Santoro. Novidade é o projeto Ópera Mirim, que terá duas apresentações em municípios do interior do Amazonas. Certamente, nós estaremos em Santo Isabel do Rio Negro e em Benjamin Constant, já começando esse desafio de levar, dialogar com o interior em relação à cultura. Muito legal, né? E olha, tem espetáculo gratuito e alguns com preços bem baratinhos, R$ 5,00. Então vale a pena ficar atento aí na programação que a gente vai continuar trazendo aqui para você. E agora, você tem o costume de preparar a ceia de Páscoa ou aí de comprar os ovos de chocolate para a criançada? Então, uma péssima notícia é que a ceia de Páscoa deste ano pode ter itens aí tradicionais na mesa do Amazonense com um preço bem mais caro. Os preços estão bem elevados. Bacalhau, couve e chocolate são alguns dos itens mais procurados para o tradicional almoço de Páscoa. Mas este ano, talvez eles não estejam na lista de algumas famílias. Este ano, eu acho que a minha família vai realmente escolher outras alternativas. O que antes era para ser uma coisa bem tradicional, para ter na nossa mesa, como também o bacalhau e certos itens, infelizmente não está muito em conta. Dona Sheila já está pesquisando valores para o prato principal de domingo de Páscoa. E diz que já tem a solução para driblar os valores elevados do bacalhau. É importante dizer também que aqui em Manaus nós temos outras opções muito boas, que são os peixes regionais, e que a gente vai avaliar essa possibilidade de fazer uma outra alternativa. Temos o nosso bacalhau do Amazonas, que é o pirarucu, e que é uma alternativa boa também para a ceia de Páscoa. Diferente dos anos de 2017 e 2018, quando os preços dos alimentos da ceia de Páscoa tiveram um preço moderado, este ano o tradicional almoço ficou 17% mais caro. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas aponta que o bacalhau teve uma alta expressiva de 19,35% nesse período da Semana Santa. O aumento do dólar, que nos últimos 12 meses ficou ali perto dos 20%, acabou influenciando também nesse aumento de preço do bacalhau. Outros alimentos que também apresentaram alta foram a couve, com 21,17%, e o ovo de chocolate, com um aumento médio de 3,64%. Mesmo assim, tem manauara que não abre mão de fazer o tradicional almoço de Páscoa. É comum ter bacalhau, essas coisas assim, mais na Semana Santa. Vou falar uma coisa que não é nada doce, né? Faz dieta nesse período do ano, né, Juliano? Juliano tá aqui dizendo que tem filha pequena, deve ter um monte de sobrinho, não sei se tem sobrinho, tem sobrinho, Juliano. Aí ele tem crianças e tudo, e aí ele fica na vida dele, porque pelo menos tem a filha, e fala o que eu vou fazer, né, gente? Eu que tenho seis afilhados, o que você vai fazer com ovo de chocolate? Vai todo mundo fazer dieta nesse período. Olha só, a partir desta semana, a MAP e a Gol Linhas Aéreas fecharam um acordo para voos compartilhados na região norte do país. Quem ganha com isso, óbvio, é o passageiro. Um encontro de duas companhias gigantes do espaço aéreo brasileiro. A Gol Linhas Aéreas Inteligentes e a MAP Linhas Aéreas fecharam um acordo a partir desta semana. As duas empresas decidiram trazer mais comodidade aos passageiros, que viajam para a região norte do país. O acordo de voo compartilhado permite dar maiores opções para o passageiro. A MAP vai alimentar desde Manaus, Santarém e Belém, quando esteja tudo funcionando 100%. E para as 11 cidades restantes. Então aumentamos 11 destinos para a Malha da Gol também. O anúncio foi realizado na noite desta quarta-feira, no saguão do aeroporto Eduardo Gomes, situado na zona oeste de Manaus. Diversas autoridades da aviação civil participaram do evento. Essa parceria amplia a conectividade da Amazônia com o conjunto do país. Para nós é bastante importante, porque permite que mais um segmento da população tenha acesso ao modal aéreo. E as novidades não param por aí. O bilhete unificado não acrescenta nenhum valor adicional ao consumidor. Agora a prioridade da MAP é a consolidação desse cold share. O que é o cold share? É o compartilhamento de voos. Então com bilhete único hoje o passageiro pode sair do interior do Amazonas para qualquer destino nacional operado pela Gol. Com a nova parceria, a MAP já estuda aumentar os destinos na Amazônia. Nós já estamos estudando algumas cidades, como Fonte Boa, Santa Isabel do Rio Negro já está no nosso radar. Nós estamos estudando cidades do Nordeste, cidades, inclusive rotas internacionais, como rotas no Peru. Então assim, nós temos uma... a Amazônia é muito grande. Então a gente precisa agora fazer um estudo de viabilidade técnica, levando em consideração a nossa parceira, a Gol, quais as necessidades também que a Gol enxerga que seriam interessantes para o portfólio de malha dela e o que faz sentido. E nós vamos mirar sim agora, nesse segundo semestre, para esse aumento do nosso portfólio de malha. Portanto, quem pretende conhecer outras cidades da nossa região já pode logo preparar as malas. Muito interessante. A gente espera que o preço da passagem fique mais barato, que a gente consiga chegar ao Nordeste com mais tranquilidade, pagando um preço menor do que a gente paga hoje. Olha só, Juliano, ontem a gente falou da faculdade dos idosos, que os idosos precisam manter sempre o cérebro trabalhando, trabalhando firme para prevenir males, como por exemplo, Alzheimer. E a gente falou que eles muitas vezes terminam faculdade já, depois de criados filhos, com uma idade ali já bem avançada. Hoje a gente fala da juventude, porque alunos de Manaus estão participando, vão participar, estão se preparando intensamente para participar da Olimpíada Nacional de Biologia. É isso mesmo, Márcia. Eles passaram agora pela fase local, a fase regional, e estão se preparando aí para a fase nacional que vai acontecer em São Paulo. A primeira fase da Olimpíada foi realizada no fim do mês passado. 38 estudantes deste colégio em Manaus foram aprovados. Beatriz Silva, de 15 anos, foi uma delas. A menina está no segundo ano do ensino médio e conseguiu acertar 23 das 30 questões da prova teórica. Agora ela continua a preparação para a próxima etapa e se diz confiante. Considerando que o número de questões aumenta, bem como a dificuldade, agora o foco é absorver o máximo de conhecimento que o professor pode passar aqui, que na verdade já é muito, e também treinar para bater o tempo, para conseguir resolver tudo e deliberar sobre cada questão durante tempo suficiente para não deixar nada passar. Prestar atenção a detalhes que geralmente as Olimpíadas cobram muito e simplesmente dar o nosso melhor. Fabrício, de 16 anos, acertou 24 questões e ficou em primeiro lugar na etapa Manaus. Bom, eu sempre gostei muito de Biologia, sempre fui muito aplicado nos estudos, em prova, sempre me dedicava o máximo que eu podia. Então, meio que já tinha um pré-requisito para me resolver melhor nessa fase. O gestor da escola comemora os bons resultados. O colégio está sempre motivando os alunos. Essa Olimpíada Brasileira de Biologia é o primeiro passo. Nós temos também a Olimpíada Brasileira de Astronomia, a Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, a função do colégio, eu acredito que seja motivar esse aluno a participar desses eventos. É aguçar a curiosidade do aluno para que ele possa se preparar melhor, ser um universitário nas melhores condições e poder alcançar seus objetivos. Nessa primeira fase da Olimpíada Brasileira de Biologia, os alunos apresentaram um excelente resultado. A preparação agora é para a próxima fase nacional que vai ocorrer em São Paulo. É só o começo e sim, houve preparação ao longo de todo o ano. A primeira fase foi realizada agora em abril, perdão, em março. A primeira fase foi realizada. Nós temos expectativas de ir para a segunda fase, que vai ocorrer agora em abril, porque nós temos alunos que tiraram notas boas. Então, temos boas expectativas. E se tudo der certo, iremos para uma terceira fase, que vai ocorrer em maio, no Instituto Butantan, em São Paulo. E se tudo der certo novamente, iremos para as fases internacionais, que vão ocorrer na Bolívia e na Hungria, respectivamente. A terceira fase, que acontece em maio, no Instituto Butantan, é uma prova prática de biologia. Por isso, os alunos recebem orientação da professora no laboratório da escola. Sim, eles costumam até mesmo perguntar para mim, professora, como é que eu faço essa questão, como é que eu faço essa outra questão. Então, a gente tenta passar o conhecimento que a gente adquire durante a faculdade, um pouco da nossa experiência para eles, para incentivá-los. E acredito que esse resultado, ele traga bons frutos para o Colégio Militar na segunda, terceira, quarta fase da Olimpíada. Na terceira fase, os quatro melhores estudantes do Brasil ganham o direito de representar o país na etapa internacional da Olimpíada, que esse ano vai ser na Hungria, de 14 a 21 de julho. Boa sorte aí a todos, né, Márcia? Boa sorte. Vamos nos despedir do Vitor Gouveia, que ainda está ao vivo lá na Cacicaminha. Como é que será que está o trânsito? Ah, já tiraram o carro, olha lá. Márcia, estou de volta ao vivo para me despedir de vocês dois e também me despedir das pessoas que estão em casa assistindo 6 Horas Notícias. E lembrar também os motoristas que estão passando aqui na Avenida Cacicaminha, sentido centro-bairro, e também quem está vindo na Avenida Brasil, no sentido bairro-centro, que o trânsito está bem congestionado por causa daquele acidente que nós trouxemos ao vivo aqui no jornal. Eu me despeço de vocês e amanhã estamos de volta para trazer as principais notícias da manhã ao vivo para você aqui no 6 Horas Notícias. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, Vitor. Tchau, Vitor. Bom dia para você. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, bom dia.